Agora veja essa aqui, animais que correm o risco de extinção são monitorados em uma área de 17 mil quilômetros quadrados de Mata Atlântica, em Morretes, no nosso litoral. As imagens, inclusive, ajudam a entender como essas espécies se comportam e também a traçar as estratégias de preservação dessas espécies aí. Vamos ver a reportagem. Na Mata Atlântica, quem manda são as onças pintadas. Os maiores felinos das Américas vivem e brincam na região da Serra do Mar. Eles não são os únicos felinos da região. As onças pardas caminham tranquilamente pela mata. Já essa família inteira de queixadas passa apressada. As onças passam o dia dormindo e só aparecem de noite. Também marcam presença outras espécies raras de animais, como o cachorro-vinagre. Infelizmente, todas têm algo em comum. Estão na lista de animais em extinção. Por isso, pesquisadores dos institutos Cananeia e Manacá se uniram no programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar, que vai monitorar 17 mil quilômetros quadrados de Mata Atlântica, área equivalente a 11 cidades de São Paulo. As imagens ajudam a entender como as espécies se comportam e a traçar estratégias de preservação. Essas imagens ajudam a gente a mapear a ocorrência dessas espécies ameaçadas na região e a gente consegue saber se elas estão aumentando ou diminuindo ao longo do tempo. A gente consegue indicar estratégias, fazer recomendações de estratégias para cada contexto. Então, no contexto onde tem vazios demográficos das espécies, a gente recomenda ações de combate às ameaças. O sucesso do projeto depende do local onde as câmeras são instaladas. Os pesquisadores precisam ficar atentos a vestígios, como por exemplo, pegadas. Os equipamentos ficam camuflados, geralmente em troncos de árvore, e contam com sensor de presença e sistema infravermelho, que permite a captura de imagens, inclusive à noite. Os flagrantes registrados estão ajudando a preservar espécies ameaçadas de extinção. A escolha de roteiros de patrulha com a polícia ambiental, onde ocorre mais esse tipo de animal. Muitas vezes, esses animais são bastante perseguidos por caçadores. Então, essa estratégia de proteção também é extremamente importante. Então, essas câmeras, elas nos ajudam também nesse sentido. São mais de 20 espécies monitoradas. A intenção é cuidar dos animais e também de quem vive na região. Vai subsidiar ações de conservação, ações de melhoria dos atrativos turísticos, de melhoria dos negócios naquela região, para que a gente consiga trazer renda e oportunidades para a população local a partir da conservação. Então, essa estratégia de proteção é muito importante.